O Candinheiro O amor é lindo, cantado ou falado O amor é súbito, é sublime O amor nunca é uma página virada Ou uma luz, uma lâmpada apagada É o vento soprando Folheando o livro página por página É a conjuntura transcendental do tempo Criando a matéria A logística da vida Onde o lógico E o ilógico se confundem Esfragalha-se Se derrama no líquido quente Efervescente do amor O amor não tem gosto É eterno É colorido e abstrato É puro É sagrado É profano Na resta da luz Da fresta Da telha quebrada da casa No brilhar do dia Na penumbra da luz Neles se difundem Neles se difundem os gritos Os háis Os sussurros cálidos das paixões Nos beijos queimantes dos lábios Nos gemidos entrecortados Nos suspiros ofegantes do nariz e da boca O amor é súbito É perfeito É perfumado É um voar rasante Que se encaixa Num gritar ébrio Alucinante Vibrante dos toques E nos tic-taques Que se deleitam No lado esquerdo do peito Na embriaguez Avassaladora do amor Nos jardins submersos Nas planícies No sal da areia da praia Na cama O Lucas cai Duro do chão Sob a luz do ar Corpos se entrelaçam Em abraços Pisca, pisca Dos risos românticos das estrelas Na relva verdejante dos campos Ou entre as paredes nuas Esbranquecida do meu mar Na penumbra da luz do candeeiro Ainda se hospeda O amor Entre Pode entrar Faz de mim a tua casa Fica à vontade Lá fora A porta ainda está aberta Mas Num lampejo irrefreável De um gênio Curiosamente Eu te pergunto Trouxeste a chave? Trouxe A Trouxe Trouxe A Trouxe A Trouxe Legenda Adriana Zanotto